Um psicólogo cadastrado no CRP pode atender online morando em outro país? Olha, sinceramente você tem que ver isso com o CFP, com o Conselho de Psicologia, para saber o que eles falam sobre isso. Eu acho, que é realmente um achismo, porque eu não tenho essa informação, que sim, certo? Porque o que eles vão se importar mesmo é que você pague o registro. Então se você tem lá o registro, está tudo certinho, e você está cadastrado para você poder atender online, você pode atender online querendo ou não, de qualquer maneira, não tem como saber se você está aqui, se você está em outro estado, se você está em outro país, certo? Desde que você tenha o registro certinho, está cadastrado lá para fazer atendimento online, eu acredito que sim, certo? Mas seria interessante você entrar em contato com o CRP, talvez, entrar lá no site deles, ver se isso é uma dúvida que às vezes o pessoal tem, e aí você ter a sua resposta deles.